Fala galera, como é que vocês estão? Tava com saudade dessa né? Eu sou o Alexandre Esteves e hoje eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês Responder aos questionamentos que vocês me trouxeram Porque aqui no canal a gente fez muito PQP, né? Pessoas que perguntam Só que é aquilo, né? Vocês mandam comentários e a gente zoa o comentário de vocês Não existe perguntas e respostas Eu fiquei com saudade de fazer um FEC que a gente fazia no Imorrível, né? Que era respondendo vocês sinceramente Vocês trazem um questionamento interessante E a gente respondia Então de vez em quando eu vou passar a pedir umas perguntas para vocês no Twitter Talvez eu traga alguém junto para participar do vídeo Eu não faço ideia inclusive de que nome que eu vou dar para esse vídeo Se eu deixo o FEC mesmo, sei lá Ou então eu posso fazer aquele clickbait clássico De botar um questionamento completamente exagerado no título Tipo, vocês perguntam Ale, você ama mais a sua mãe ou pizza? Aí eu respondo Claro que é a minha mãe Aí eu coloco no título Trocaria minha mãe por uma pizza? Pronto Eu posso manter o FEC Só que FEC, por mais que a gente usasse fãs alucinados questionam FEC é tipo Frequently Asked Questions Só que não é frequente as perguntas que tenho aqui As pessoas me perguntaram uma vez Então é Asked Questions Pronto Aqui É o novo quadro aí Mas vamos para a primeira pergunta Acha que se fizesse outro canal novamente daria mais certo? Sinceramente duvido muito O Imorrível já foi experiência suficiente para eu ver que não é uma boa ideia Começar um outro canal já tendo um com um público estabelecido É claro que dá certo para algumas pessoas Tipo, o Dearo, que eu tinha uma parceria Ganhou muito mais público com Operação Cinema Do que com o canal principal dele O próprio Léo, né? Que começou com o Léo Otaku e tal Mas para mim o Imorrível foi suficiente Tudo que eu quiser fazer agora o Otaku aqui no Jumento Alçado Mesmo foda-se Se não eu estivesse fazendo vídeo para o YouTube Que profissão eu ia seguir? Abraços meu gato Beijo nascente Inclusive quem quiser assistir o canal do Nascente Vou deixar aí no cardzinho na descrição Cara, eu não sei que profissão exatamente eu estaria exercendo Eu não tenho um cargo assim em mente que eu gostaria de praticar Mas se eu tivesse que fazer uma faculdade Eu acho que seria de publicidade ou cinema Que é o que me interessa O que você acha dessa onda de Isekai que está tendo? Um saco Já saturou demais E não está dando nem sinal de diminuir a frequência Cada temporada tem mais Isekai que a outra E tem muito Isekai merda terrível Não aguento mais E porra, cara Vocês lembram quando Isekai era uma parada da hora? Eu sei que muitos de vocês responderam não instantaneamente Mas para pra pensar Como que é legal a ideia de ter alguém levado para um outro mundo Alguém da nossa era atual Num mundo de fantasia medieval Eu acho essa proposta legal pra caramba Mas saturou Eu não aguento mais Você cai merda Tô esperando acabar essa moda, velho Não passa Deu alguma vontade de jogar Persona 3 ou 4 depois de jogar o 5? Não porque todo mundo que acha o 5 perfeito Vê muitos problemas no 4 e no 3 Então eu que não acho o 5 perfeito Vou ver mais problemas ainda no 4 e no 3 Inclusive a fandom ficou meio maluca comigo Quando eu fiz o vídeo criticando outras coisas de Persona 5 Mas são coisas que são realmente problemas, sabe? Eu acho que o pessoal estava acompanhando a franquia Desde o 3 e o 4 Aí o 5 deve ter melhorado muito desde o último E o pessoal foi encantado Aí chegou eu que nunca joguei nenhum Fui direto no 5 e vi vários problemas O jogo é maravilhoso, mas tem vários problemas Aí o pessoal simplesmente tiltou, sabe? Então não, não pretendo jogar o 3 e o 4 Muito menos o 2 e o 1 Mas eu quero acompanhar os que vierem pra frente No máximo eu vejo o anime do Persona 3 e 4 Mesmo não tendo jogado o jogo Tem ou já teve vontade de obter as novas de Monogatari? Hum, não, acho que nunca Você tem interesse em expandir o conteúdo que o canal aborda? Animes e jogos já são o normal Mas você pensa em talvez falar sobre filmes ou séries, por exemplo Igual fez com Game of Thrones e Piratas do Caribe Só que com mais frequência Então, cara, eu acho que é uma boa É muito uma boa Mas eu não consumo tantos filmes e séries quanto animes e jogos Eu não sei se é perceptível só de assistir Mas esse canal é uma reflexão muito grande de mim Eu trago pro canal o que mais faz parte da minha vida, sabe? Eu não posto Smash Bros no canal porque é Smash Bros da Viu Então eu vejo muito anime Eu jogo Smash competitivamente Então eu falo muito sobre anime Eu trago Smash no canal Quando eu por acaso comecei a assistir Game of Thrones Já falei meia dúzia de palavras sobre Game of Thrones no canal Então, quando eu começar a ver mais filmes e acompanhar mais séries Eu com certeza vou trazer aqui pro canal Como você era na escola? Sempre tive curiosidade de saber Cara, até a quarta série mais ou menos Eu era um aluno exímio Assim, estudioso, comportadinho Agora, depois disso já começou a dar uma desandada Eu era zoado de leve, né? Aquele bullyingzinho com nerd padrão No ensino médio já foi pro caralho Aí eu era desleixado mesmo Não estudava porra nenhuma Eu passava por causa do trabalho, tá ligado? Trabalho da nota, eu fazia trabalho Pronto, chegava na prova Tentava ali com as matérias que eu lembrava mesmo de cabeça Usava a técnica ninja de cola, se possível E passava na medida do necessário Ah, precisa de seis pra passar? Eu tiro seis, é isso Nunca fui reprovado em nenhum momento Mas fui bem desleixado no ensino médio Por que você dá tão poucas notas dez? Eu sou realmente muito rigoroso com nota dez As minhas notas no Mind Me List refletem a experiência que eu tive com a obra O quão foi prazeroso, o quão boa foi a experiência que eu tive consumindo isso Em algum momento eu atingi meu ápice Eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível Estava gozando do chocolate Tem um tempo que eu não uso expressão Quando eu costumo dizer que a parada é máxima Eu digo que eu gozo do chocolate assistindo E daí, mesmo que as outras obras fossem boas Se ela não alcançasse esse mesmo nível Eu dava o nove Então eu acho que é porque eu reservo muito o dez Como um padrão máximo, sabe? Tem noves que eu gosto mais Tem noves que eu gosto menos Mas o dez pra mim é um padrão só Só chega a ser dez Se for no mesmo nível dos outros dez Então acho que é isso que torna tão difícil Qual foi a coisa que você fez que mais se arrependeu de ter feito? Muito provavelmente foi o Imorrível Não o fato de fazer os vídeos do Imorrível Que são muito bons Mas o fato de criar um canal separado Se o Imorrível tivesse sido feito Aqui no Jumento Orçalmo mesmo Só sendo publicado aqui os quadros Teria dado muito mais certo Os vídeos teriam muito mais visualização Umas análises minhas Que demoraram muito pra serem escritas Tem umas meio merda Que eu não faço nem questão que existam Mas tem umas que eu acho muito boas Tipo de xingue aqui, por exemplo Eu queria que tivesse aqui no canal Teria muito mais visualização Seria melhor Mas se eu tivesse daí Imbécil de criar outro canal Pra quê? Qual é o melhor personagem de Kingdom Hearts E por que é a Namine? Cara, eu não sabia que o Mestre dos Mestres Era a Namine não Spoiler, pô Qual foi a última vez que você saiu de casa? Velho Se não foi pra ir no mercado Foi pra Torneio de Smash Eu realmente saio muito pouco de casa Pergunta profunda aqui Você se sente satisfeito com a sua vida Do jeito que está Ou sente que poderia ser melhor? Velho Sempre poderia ser melhor, né? Eu acho que não existe uma pessoa no mundo Que vai chegar e falar Não, não tem como melhorar não Tá perfeito Duvido Mas a minha vida é boa pra caralho Eu não tenho o que reclamar de verdade Eu tenho tudo que eu quero Eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto Só falta realmente eu me manter com isso, né? Eu tenho dinheiro suficiente pra me estabelecer fazendo esse trabalho Mas porra, eu faço tudo que eu gosto, velho Minha vida é foda demais Honestamente, por que os vídeos com convidados estão tão extintos atualmente? Porque eu tô tendo pouco contato com as pessoas que costumavam participar aqui Eu falei agora há pouco sobre o canal ser uma reflexão da minha vida e tal Então, quando a galera participava muito ativamente da minha vida Vinícius, Rafael e tal, direto Eu te gravava vídeos, sabe? Mas atualmente eu não tenho muito contato com eles Quer dizer, a gente se fala de vez em quando Mas a gente não se encontra muito A galera que eu tenho mais contato é o pessoal de Smash Que de vez em quando sai um smashando no canal, vocês veem E o meu grupo do Discord, que vocês também veem em vídeo Tipo, escolhendo o anime de temporada, essas coisas O brimestre tem vídeo com a galera no Discord Então, é exatamente isso, cara Tudo que eu vivo, tudo que eu faço, assim Vocês veem no canal através de alguns vídeos ou outros Alexandre, você pretende terminar aquele seu livro Battle Royale? Se não, pretende ou tem ideia de escrever alguma outra coisa? Então, eu acho que vocês aqui do canal nem sabem sobre isso Mas alguns anos atrás eu fiquei com uma vontade muito grande de escrever alguma coisa Geralmente é o contrário, né? A pessoa tem alguma coisa que ela quer botar no papel E ela escreve, né? Eu queria muito matar essa vontade de escrever alguma coisa Daí eu pensei Qual é a coisa mais fácil de se fazer numa mídia narrativa? Battle Royale Pra mim, Battle Royale é tipo a fórmula mais simples que existe pra ficar legal, tá ligado? Errar fazendo um Battle Royale pra mim é tipo você errar fazendo miojo É por isso que eu fico possesso com Mirai Nikki, por exemplo Velho, tem que se esforçar pra errar no Battle Royale Então eu peguei e comecei a fazer uns personagens criativos, pá E eu cheguei a escrever dois capítulos Acho que tem quase 100 páginas escritas já Mas o que que acontece? Conforme eu fui escrevendo, eu fui bolando, tá ligado? Eu comecei a estruturar muita coisa Nossa, pensei na construção dos personagens Em como a narrativa ia se desenvolver Tudo conectado, tudo funciona junto Pra temática e tal E eu percebi que eu tava indo muito fundo Pra um Battle Royalezinho de merda Que eu escrevi só pra matar a vontade de escrever alguma coisa Então eu tava fazendo uma parada muito bem elaborada Só por uns brutinhos de personagem Daí eu pensei, velho, eu quero pegar todo esse esforço Toda essa elaboração toda que eu tô fazendo pra escrever uma parada E escrever em cima de uma temática mais centrada, né? Que não fosse Battle Royalezinho Não que não fosse ficar bom Eu acredito que realmente fosse ficar bom se eu continuasse Mas eu queria jogar esse esforço pra uma obra Que não fosse um Battle Royale que eu inventei de última hora Então eu pausei aquele projeto E comecei a bolar outro, mas o processo tá em zero Eu legitimamente não fiz progresso nenhum Eu só tive essa iniciativa de pausar esse e ir pra outra ideia Mas eu não fiz nada Então eu nem sei se você vai pra algum lugar, sabe? Eu comentei isso em live espontaneamente Porque eu nem tô com muito compromisso de escrever isso Foi um caso que aconteceu E o pessoal só sabe por causa da live mesmo Se um dia, por algum milagre, isso vier a existir de verdade Eu publicar uma parada Vocês vão ficar sabendo, pode deixar E se em algum momento eu decidi que eu desisti de vez do Battle Royale Eu posso botar os dois capítulos online pra vocês lerem Tem algum anime que você gostava mas passou a odiar por algum motivo? Cara, eu acho que não Que eu gostava e eu passei a odiar tão extremo assim Eu acho que não Mas eu já baixei muita nota Eu posso te dar um exemplo simbólico aqui de Code Geass Cada vez que eu reassisto Code Geass eu diminuo mais a nota Eu sinceramente não sei o que eu vi de tão mágico em Code Geass A primeira vez que eu assisti Eu até citei naquele vídeo do Tagging Young Eu até citei Code Geass como o melhor nível original Não sei o que aconteceu na cabeça Daí quando eu reassisti eu abaixei bastante a nota Então isso acontece de vez em quando Mas assim, algo que eu gostava Passar a odiar realmente eu acho que não A não ser que eu pegue um anime tipo da minha infância Tipo Beyblade Se eu reassisti Beyblade eu vou achar uma merda, sabe? Se você fizesse um Isekai Como seria? Olha, eu acho que seria algo que valorizaria muito A estranheza de alguém da nossa era de agora Ir para um mundo completamente diferente Assim, sem nenhum dos mesmos recursos Sabe? Com uma cultura completamente diferente Tudo diferente O foco da narrativa ia ser completamente esse contraste, sabe? Do personagem ou dois personagens tendo que se adaptar àquilo Não ia ser essa parte de falha merda de magia que a gente vê, não Ale, já jogou alguma visual novel? Cara, pouquíssimas Eu não sou o maior fã de visual novel Eu reconheço o valor Claro, gosto até Mas não é uma mídia que eu dedico tanto tempo Então eu joguei muito poucas Joguei em Starsgate Porque eu gosto muito do anime, né? Queria ver a obra original Teve Doki Doki Literature Club Porque ficou popular, né? Ocidental e tal Maravilhoso, por sinal Conceito incrível E eu tô jogando Danganronpa Atualmente Eu terminei agora o primeiro jogo Achei muito bacana A gameplay é meio merda Mas o texto é muito legal Se bobear, eu até faço vídeo no canal em breve Vou jogar o resto ainda Você reiteia o Jojo de verdade ou é só piada? Eu odeio o Jojo de verdade Mas existe uma piada em cima disso Eu detesto o Jojo Eu acho ele ruim Eu desgosto mais do que acho ele ruim Sabe? Ele é objetivamente ruim Mas eu desgosto mais Mas eu acho que o Jojo Eu fiz um vídeo sobre isso Eu acho que o Jojo é um caso excêntrico Então é bom odiar ele Eu gosto de odiar ele, sabe? Existem virtudes de assistir a obra mesmo odiando ela Por isso que eu faço vídeo Comprando coisas Jojo Sabe? Pelo amor de Deus Então Existe uma piada em cima disso Mas eu desgosto de verdade Olá Alexandre, tudo bom? Você ainda pensa em fazer alguma emo review? Sabe? Mesmo que não seja tão profunda como as do Imorrível Mas que tenha uma narrativa mais séria do que Uma narrativa? Não tem narrativa do Imorrível É só eu fazendo análise mesmo Mas eu entendi isso aqui De ser mais sério Do que as que eu faço brincando com o tema em outros quadros Eu sinto falta delas Beijo, amo o canal Primeiramente obrigado pelo carinho Eu pretendo fazer análise sim Para não desistir completamente da ideia Mas eu negligencio bastante Isso é verdade Eu acho que o caso mais recente Que chegou a tocar em Imorrível Não é que não vai ser mais Imorrível Porque não é mais Imorrível Mas em alguma análise Foi Undertale Porque acho que tem um ano já Que o Doris estava jogando Undertale em live Eu estava acompanhando e tal Eu falei Pô, vou escrever análise de Undertale Cara, como é que eu nunca fiz análise de Undertale? O jogo puta incrível Uma das obras-primas aí dos índios Eu queria expor em vídeo Quão maravilhoso é Undertale? Então eu comecei a escrever Mas eu escrevi só um pouquinho E pausei E deixei de lado E estou postergando até hoje Eu tenho muita preguiça Eu quero fazer Eu quero que exista Eu quero muito que exista Mas eu tenho muita preguiça de fazer Eu tenho preguiça de muita atenção Muito tempo Esse tipo de vídeo E eu estou tendo pouca paciência para isso Mas eu tenho deixado os vídeos mais argumentativos Os assistir, por exemplo Que começou em 2016 E era só eu falando Gosto ou não gosto Ultimamente quando eu trato alguma coisa assim Pego para falar de alguma coisa Eu estou tentando deixar mais próximo de uma análise Não chega a ser aquela tensão toda Um vídeo profundo, gigante Mas eu estou sendo um pouco mais argumentativo Acho que dá para você E vocês que gostam da minha opinião Dá para vocês sobreviverem com isso Se você por algum milagre Fosse dar uma segunda chance A um anime que você dropou Qual seria? Se eu fosse escolher um Definitivamente seria Texanolize Porque eu não dropei por ser ruim Em nenhuma instância Eu dropei porque estava difícil de gerir Porque ele é muito lento Então eu estava cansando Eu estava ficando de saco cheio de ver Então eu só fui deixando de lado Fui postergando cada vez mais O próximo episódio Até que eu parei E eu percebi Eu não vou voltar a ver isso Botei nos droppets Mas provavelmente é o melhor anime Que tem nos droppets O que acha do mangá de Berserk Comparado aos filmes e o anime de TV? Cara, Berserk é em mangá Não tem jeito A série de anime de 97 Eu não assisti completa Mas eu dei uma olhada Eu não acho que conseguiu Captar a essência Eu não acho que ela Transmite o propósito De Berserk, sabe? Então eu não curti Parece que pegaram uma galera Acostumada a fazer Outro tipo de anime E falaram Toma, adapta isso aqui Aí não ficou bom Os filmes de 2013 Eu acho que tem potencial Eles tem capacidade De transmitir o mangá Mas eles são inconsistentes Tem momentos muito bons Tem momentos muito ruins O uso de CG incomoda Eu só acho ideal mesmo O terceiro filme O terceiro filme é perfeito Inclusive ele cortou As partes do mangá Que eu acho que não são boas Os bakiraka E aquele cão lá Que tem antes do eclipse Eu não gosto muito E tiraram isso dos filmes Porque o filme é bem resumão Assim pra quem já leu o mangá, né? Então eu achei ideal Porque eu não gosto dessas partes O terceiro filme pra mim é perfeito O outro anime de 2016 Eu não assisti ainda E sinceramente duvido Que eu vá gostar daquilo Você acha que os animes Ajudaram a moldar Sua personalidade E a forma como você vive E enxerga as coisas? Ah cara, com certeza Eu acho que sim Porque quem consome Muita arte narrativa Eu acho que é fácil De ser cativado pelo texto, né? De muitas delas Então pode até ser Desde uma influência direta Tipo a pessoa Praticar um esporte Por causa da obra Tocar um instrumento Ou seguir determinada carreira Sei lá Até as coisas mais sutis, né? Tipo algumas reflexões Que a gente absorve Filosofias que tratam a obra Então acho que com o tempo Assistindo muita coisa Isso com certeza afeta sim A forma a gente de pensar De enxergar as coisas Quando você faz uma tatuagem Tenta inovar Fazer algo que seja a sua ideia Ou pega uma imagem Que gosta do Google e tatuá-la Olha, depende Porque eu gosto muito De fazer referência simbólica Então às vezes Eu monto alguma ideia Eu monto algum simbolismo Com uma imagem padrão Tipo essa Jandertale Que tipo É só o ícone de Fight Mercy Eu não montei nada Mas eu cheguei a essa ideia Pensando em todo o conceito De Undertale As duas abordagens Que o jogo tem E se você reparar Eu botei o coração em Mercy O coração não é o ícone de Mercy É o cursor Então está selecionado Mercy Sabe? Então eu bolo alguma coisa a mais Mas não significa Que eu montei A tatuagem A imagem em si Sabe? Agora essa do Banjo Eu já montei Eu peguei esses ícones E montei esse modelo Para o tatuador fazer Agora essa de Fullmetal Eu só peguei a Cruz Flamel No Google e botei mesmo Então tipo Depende muito Você pretende fazer cosplay De algum personagem? Se sim, qual? Olha, eu já fiz três cosplays Na minha vida Um foi do Allend de Greyman Em 2010 Ficou bem merda Eu estava de tênis O segundo eu fiz em 2017 Que foi de Araragi Que eu fiz cosplay em casal Com a minha ex Que ela foi a Hanekawa E aí em 2018 A gente ia fazer Outro casal Para o ano seguinte Que era o Lulushi E a sétil de Coldge Mas a gente terminou Antes de concretizar o cosplay Então tecnicamente Eu já fiz dois Porque eu tenho roupa Do Lulushi Sabe? Eu tenho aqui Eu tenho um cosplay Bonitão de Lulushi Aqui largado Que eu nunca coloquei Nunca usei ele Nunca fui a um evento Com ele Então tecnicamente Não fiz o cosplay Mas eu tenho a roupa aqui Mas o personagem Que eu mais queria fazer cosplay É o McCree de Overwatch Cara, eu acho que ia ficar Muito irado O McCree é foda Como foi sua primeira experiência Com o The Last of Us E o que espera Do novo jogo Agora em maio de 2020 Cara, a primeira vez Que eu joguei The Last of Us Foi com o Vinícius Porque eu nunca tive o PS3 Então em 2014 Quando a gente começou E morrível Eu gravava na casa do Vinícius Então sempre que eu ia lá gravar Depois de terminar a gravação Tinha umas horinhas livres Eu jogava um pouco De The Last of Us Então eu fui jogando De pouquinho em pouquinho Só das vezes Que eu ia lá gravar E morrível Então eu terminei o jogo assim E aí no ano seguinte Quando eu fui comprar o PS4 Eu tinha dinheiro Pra comprar dois jogos Eu escolhi Bloodborne Que é bom pra caralho Por sinal E The Last of Us Fiz questão de pegar The Last of Us Se eu só pudesse pegar um Eu pegava The Last of Us É um jogo absurdo Incrível Eu rejoguei no PS4 Passou pouco tempo Eu rejoguei de novo Cara, não sei como é que o jogo Tem um fator replay tão alto Porque ele é muito de peso narrativo Contemplativo um pouco até Então não é um jogo Que você joga o tempo todo Mas o fator replay dele é muito alto Eu não sei como Então assim Se eu não me segurasse Eu jogava esse jogo o tempo inteiro Agora eu tô ansiosíssimo pro 2 Eu vou rejogar mais uma vez Antes de jogar o 2 E aí vamos que vamos Nossa, bom demais velho Acho que sim Um dos melhores jogos da década Acho que top 5 Top 3 da década velho Com certeza Tipo, objetivamente Quem fala que é só mais um jogo de tirinho Não absorveu Tipo, 100% não absorveu o jogo Bom, senhoras e senhores Vamos parar o vídeo por aqui Eu acho que deu Mas como eu disse no início Eu vou voltar a fazer os vídeos assim Respondendo vocês sinceramente Então eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima vez Vou pedir perguntas no Twitter Obrigado quem assistiu até aqui Se inscreve no canal Divulga essa merda pra todo lado Me deixa popular, por favor Beijo pra todos vocês E até a próxima Valeu